E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Pera aí, só mostrar um negócio aqui. Para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem, o DCS World já tem um produto já em fase quase final de produção. Esse aqui com certeza vai sair depois do Super Carrier, para quem assistiu o último vídeo aí. A aeronave em questão é um helicóptero de reconhecimento, o DCS World OH-58D, o K-O-A, acho que a pronúncia é essa, K-O-A, engolhe o I, K-O-H-58D, K-O-A. É uma aeronave de reconhecimento da Bell, que por sinal e por coincidência é o mesmo produtor daquele helicóptero, vamos dizer assim, no meu caso fracassado, porque eu não consegui manter aquela aeronave, que é o Gazelle, aquele modelo francês, é a mesma produtora desse simulador aqui, é a mesma do Gazelle. Eu vou deixar na descrição aí, só mostrar um negócio aqui, Cadê você? Ah, eu vou deixar na descrição esse link aqui. Aqui tem uma entrevista que fizeram com o CEO lá da empresa que desenvolve o Gazelle, e por coincidência é o mesmo que vai produzir o OH-58D, que é o A, ele é entrevistado e é questionado em relação ao Gazelle, né? E ao mesmo tempo ele fala sobre o novo produto que eles estão desenvolvendo, né? Como toda empresa, os caras juram de pé junto que o trem vai ser agora de agrado dos consumidores, né? Quando eu digo consumidores, porque a gente está comprando o produto e espera que seja no mínimo aceitável, né? Então essa entrevista aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma lida nela e ver se o CEO da empresa convença vocês a comprar essa aeronave, né? No meu caso, a última vez que eu pilotei um helicóptero aqui no DCS World, foi o KA-50 Black Shark, é, aquele dinossauro lá, pessoal. Eu parei de voar nele quando eu descobri que os sensores de armamento noturno dele eram inaceitáveis, eu acho que nem tinha, né? Na verdade. Travar alvo à noite com ele era impossível, eu não sei hoje, eu não sei isso hoje, né? Faz século que eu não voo nele, porque, pelo que eu sei, a única coisa que estão atualizando nele agora são os gráficos, né? Eu acho que ele não vai passar disso, não. Por isso eu vou deixar esse link aqui da entrevista, aí vocês dão uma iada aí. Mas vamos falar do nosso amiguinho aqui. KA-50, desculpe, OH-58D-K-O-A. É, oficialmente oficializada. Deixa eu ver aqui, quando que foi isso. É, é um grande polissor, bababá, aquela historinha de sempre, quando alguém tá vendendo um produto, né? Isso aqui, se eu não me engano, foi no final do ano de 2019. Não, não. Foi agora, no final do ano, dezembro. É, foi, no final do ano. Eles postaram esse anúncio oficial e ele já tá aqui no DCS, quer ver? Cadê você, Erofaya? Não, isso aqui é outra reportagem. Certo, esse aqui é a outra. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil a minha vida. Você vem aqui no fórum do DCS, vai descendo aqui. Aqui tem as aeronaves do DCS, né? Aeronaves da Segunda Guerra, tópicos mundiais, projeto de terceiros. Terceiros, aqui, ó. Tem o Bazan, que tem o AV8B Seheuer, e tem outros. Nós estamos procurando esse aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui. Gazelle SA342M. É, eu tenho esse módulo aqui, mas chegou uma hora que eu falei, não, isso aqui não dá, não. E o problema, como eu falei, dá uma olhada na entrevista, o pessoal mete o pau mesmo, porque até hoje não terminaram o material, não está completo, está cheio de defeito e querem lançar outro produto. Vamos ver se eles convencem a gente. Só tem uma vantagem agora, é... A informação que eu tenho, que não vai ter pré-venda e nem vai ser lançamento antecipado. Eles vão entregar o produto pronto. É, esse, essa aeronave aqui, de asa rotativa, eles vão entregar ele pronto. Não vai ter aquela baboseira, não. Então, quando ele chegar pra nós, ele vai chegar pronto. É lógico que ele vai ter algumas atualizações depois, isso é normal, né? Mas, a princípio, ele vai chegar pronto. Prontinho, não vai ter aquela besteira, não. Agora, com sinal, o preço vai ser aquele precinho salgado, né? Aqueles descontinhos do DCS, pode esquecer que não vai ter pra esse aqui, não. É, armamento, sim. Temos armamento dele. Deixa eu ver, eu achei dois vídeos aqui. Ah, esse aqui, ó. Só cortar o som aqui. O armamento básico dele é foguete. E, pra quem já pilotou o Apache, aquele míssel que o Apache usa, ele usa também. Ah, ele aqui, ó. Esqueci o nome agora. Acho que é Hellfire. Hellfire. Acho que a pronúncia era essa. Hellfire. Essas, essas criancinhas aqui, ó. É com ela que ele vai fazer as missões de reconhecimento. Ele não é aeronave pra encarar. Ah, ele vai carregar só dois mísseis. Além dos dois mísseis, tem essa criancinha aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Não, esse aqui não. Ah, esse aqui, ó. Aqui a bichinha. Sabe o que é isso aqui, fazer? Uma pôr de 50. Olha o coice dela. Pum, 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 pum. Vamos ver. Quando a aeronave sair, vamos ver se eles vão nos convencer de comprar isso aqui, né? Mas a ideia é só dar um anúncio. DCS OH58DQA. Peraí, deixa eu mostrar outra coisinha aqui que eu vi aqui. Peraí. Essas aeronaves já estão desabilitadas lá nos Estados Unidos. Ou estão dando baixa, né? Isso aqui foi uma entrega, esse vídeo aqui eu achei. Foi uma entrega de aeronaves pra algum paizinho ali da Europa. Essa senhora aqui de branco aqui, eu fiz uma pesquisa rápida, ela é ministra da defesa do país. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha lá, a primeira coisa que ela faz quando entra no cockpit da aeronave é pegar no mancho. Não sei que mal hábito as pessoas têm. Já chega e já mete a mão no mancho. Ela lá, a carinha dela, toda alegria. A mãozinha dela aqui, ó. Pegou no mancho, vai lá. Deixa eu pegar isso aqui. Parece que não tem intimidade nenhuma. Brincadeira, pessoal. Senão o YouTube mete o pau no nosso vídeo aí. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que eu baixei umas imagens dele aqui. É, que é o ar. Imagens. Ah, é. Tem umas imagens do pessoal que tá produzindo o produto. Aqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha aqui. Depois vocês procuram lá no canal do DCS. Pera aí. Basicamente a aeronave é isso aqui, ó. Os dois, o raios fire, o foguete. Deve ter uma metralhadura, uma ponte cinquenta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Opa. Esse aqui são hastes conceituais já do produto, né? Esse aqui é o lançador de foguete. Esse aqui é o capacete do piloto. Sensor. A aeronave aqui sem, só, ó. Vamos dizer assim. Só o modelo 3D, sem as texturas de cor, né? Olha o painel. Vou ver se eu acho um vídeo aqui rapidinho pra vocês e mostro o painel. Vai. Ó, H58D, que é o A. Esse é o nosso próximo helicóptero do DCS World. O único problema é que é o mesmo produtor da Gazelle. Aquele helicóptero francês, que até hoje não decolou. Não decolou, vamos dizer assim. Como produto, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha achado outro vídeo. Não, não, não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê você? Cadê você? Não, não, não. Eu acho que é esse vídeo aqui mesmo. Peraí, só dá um zoom aqui. É depois da encenação da ministra da defesa lá. Olha ela, toda contentinha. Olha lá, segurando o mancho. Olha os repórteres aqui. Feito urubu. Nossa, é por isso que os caras têm apelido de urubu. Não pode ver. Aqui, a ponto 5, vem aqui. Olha o brinquedinho aqui. Nossa senhora. Olha. Olha ela aqui. Rapaz, eu que não quero levar um tiro na orelha com esse aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí ele vai mostrar o painel. Essa é a máquina que a gente vai pilotar. Se eles nos convencerem que esse produto não vai ter tanto problema como o Gazelle. Deixa eu ver aqui. Tem aquela foto do painel. Cadê, cadê? Ah, essa aqui. Vai ficar mais fácil. Aqui, olha. Ah, é. Eu tenho um vídeo dele. Peraí. Eu tenho um vídeo dele. Só que é um vídeo que postaram. O vídeo é grande demais. Eu acho que é mais de uma hora. Ah, ele aqui. Peraí. Peraí. Só ele carregar aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui é uma apresentação dos pilotos. Aqui, olha. Vamos voltar aqui. Aí ele está ligando. Configurando. Eu vim dizer que ele vai ter piloto aí, viu, pessoal? Então, se prepara. Aqui no Gazelle parece que, se não fala a memória, você poderia pilotar e poderia... Sentar do lado esquerdo aqui do piloto. Eu acho que na aviação de helicóptero é o piloto à direita e o copiloto à esquerda. Eu acho que é isso mesmo. Se não falo a memória. Eles fizeram uma apresentação desse vídeo. Eu vou ver se eu deixo o link dele também na descrição. Como ele é um vídeo longo, não vou nem poder postar ele. Mas aqui ele está demonstrando o uso da aeronave, né? Se não me engano, ele dá alguns tiros, né? Então, o produto já está quase finalizado, né? Em outras palavras, em relação ao supercarreiro, ele vai nascer depois, né? Entenderam, pessoal? Então, temos aqui o... Eu lancei o vídeo do DCS Supercarreiro e agora o DCS OH-58QA, o nosso próximo helicóptero de reconhecimento. Lembre-se bem. É um helicóptero de reconhecimento. Eu acredito pelas informações que eles deram aqui. É por isso que tem os links das reportagens. Ou ele vai sair até o final desse ano de 2020, ou no primeiro trimestre de 2021, baseado nos calendários do DCS, né? Espero que tenha sido útil, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Valeu! Fui!